Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Mais um caso de violência doméstica, dessa vez na Compensa Zona Oeste de Manaus. Uma mulher de 20 anos, ela teve os cabelos raspados com faca e partes do corpo queimadas com isqueiro. Quem fez isso? O próprio companheiro que está foragido. A casa onde a vítima morava com o marido e os sogros está vazia. Nem os vizinhos sabem para onde eles foram. E o senhor viu eles hoje? Não, também não. Foi aqui que Evelyn Sodré foi torturada pelo marido Luiz Fernando Monteiro, que está foragido. Porque ela foi queimada aos bicos do seio, anos com isqueiro e com uma faca, ele raspou todo o cabelo da vítima. Fora que ele também bateu muito nela, ele acabou lesionando de tanto bater. A tia de Evelyn denunciou o caso. No boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Crimes contra a Mulher, além das agressões, ela contou que o esposo da sobrinha é o usuário de drogas. Evelyn foi levada para o Hospital João Lúcio na Zona Leste, atendida e depois liberada. Ela está na casa de familiares e deve ser ouvida nos próximos dias pela polícia. O suspeito ainda é procurado. A gente pede que nos auxiliem nisso e também diz com o 8-1. Onde ele estiver, nós estaremos ali presentes para prendê-lo em flagrante, que nós estamos desde a madrugada ininterruptamente atrás desse indivíduo. As mulheres vítimas de violência têm denunciado mais os agressores. É o que acredita a Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado. Em 2016, foram 7 mil denúncias. Este ano, até outubro, 6.500, segundo a Sejusque. Eu acredito que tem aumentado o número de denúncias devido a essas abordagens que o governo tem feito, juntamente com a Sejusque, de conscientizar a sociedade, as mulheres dos seus direitos. Então, isso acaba aumentando o número de denúncias devido à conscientização dos seus direitos. Hoje, teve audiência pública na Assembleia para tratar do assunto. Na mesa diretora, representantes de direitos das mulheres. Nosso objetivo é trazer para a sociedade, explorar os 16 dias de ativismo, o ativismo de violência contra a mulher. Nós vamos estar explanando o nosso cronograma de ações, onde nós vamos estar e qual o intuito dessa ação. Três irmãos, dois meninos e uma menina de 2, 4 e 7 anos morreram afogados na zona rural de Parintins. Foi ontem à tarde. Os corpos foram enterrados hoje na comunidade onde elas moravam. As três pequenas vítimas são filhos do casal de agricultores, Giovana de Oliveira dos Anjos e Alessandro Tavares Ferreira. E moravam na agrovila do Bocambo, distante cerca de duas horas de lancha da sede do município. Na tarde de ontem, Cauã de Oliveira dos Anjos Ferreira, de 6 anos de idade, mais velho do grupo, Rian Henrique dos Anjos Ferreira, 4 anos, e Ramílio dos Anjos Ferreira, 2 anos, aproveitaram o momento que os pais foram descansar antes de voltar para o trabalho no campo e foram brincar às margens do Lago do Bocambo com mais dois garotos, quando de repente os três desapareceram. Uma das crianças chegou a ser levada para a unidade básica de saúde, mas já chegou sem vida. Eu e o técnico Danivaldo fizemos os primeiros socorros, mas logo no momento a gente já detectou que a criança não estava mais viva. A vítima já tinha óbito há alguns minutos. A Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças, Mulheres e Idosos vai abrir um procedimento para investigar a morte das três crianças ocorridas ontem na zona rural de Parintins. A polícia quer saber se houve realmente uma fatalidade ou se essas crianças foram vítimas de violência. Este agricultor é tio das vítimas. Ele relatou como tudo aconteceu. Quando a gente deu falta deles, aí foi na hora que a gente deu uma falta, foi na hora que o menino veio avisar que a menina tinha se afogado. Quando o menino deu a informação de um que tinha se afogado, correu o outro atrás e disse que eram dois que tinham se afogado. Quando chegamos na beira que a gente foi socorrer os dois, falaram que tinha o outro mais lá no fundo ainda. Porque o meu irmão caiu na água lá, já estavam os três. Então é assim, a gente só sabe que eles estavam em casa, ninguém levou eles, eram cinco de menor lá na beira, cinco pequenos. O maior foi o que faleceu. O resto, tudo pequeno, na base de três anos, quatro anos. O corpo das três crianças foi sepultado nesta tarde na própria Agrovila do Mocando. Mais de 20 mil ações tramitam na Justiça Federal em favor de empresários e comerciantes do Amazonas. Eles querem a isenção de impostos, como PIS, COFINS, que são federais e incidem sobre o que é vendido na Zona Franca de Manaus. Quem compra, estranha o preço. Eu acho caro o preço aqui. O preço de muitos produtos vendidos em Manaus é o mesmo cobrado em cidades do sudeste ou, às vezes, até mais alto. É a carga tributária que mais pesa na planilha de custos, segundo os comerciantes. A redução da carga tributária afeta diretamente no custo. E quando reduz, naturalmente, isso é repassado no preço. Desde que o empresário tenha segurança de que isso realmente é constitucional. Ou seja, isso é para valer. Ou seja, o governo não venha depois recorrer e cobrar retroativamente. Alguns desses impostos são PIS, COFINS, que incidem sobre tudo o que é vendido em Manaus. Tudo o que o governo federal arrecada por meio deles vai direto para a Previdência. Há muito tempo, empresas do polo industrial de Manaus e comerciantes tentam derrubar a cobrança na justiça. Não deixa de ser óbvio que, pela quantidade de empresas que já buscaram a justiça para ver esse tipo de direito equalizado, não deixa de ter um impacto financeiro sensível no bolso, principalmente de quem ainda não tinha buscado o judiciário. Mais de 20 mil ações tramitam na Justiça Federal. São empresários e comerciantes que pedem a isenção do PIS, COFINS. Alguns já ganharam a causa. Esse mês, o Ministério da Fazenda aprovou um parecer da Procuradoria Geral de Fazenda, que trata do assunto. Isso pode ser traduzido que, nas ações que estão iniciando, a Procuradoria sequer vai contestar. As que já estão em instâncias superiores e não estiverem ainda com o julgamento, a Procuradoria vai desistir do recurso que interpôs. Isso não significa que a cobrança foi suspensa. E ainda não dá para dizer que os produtos vão baixar de preço. Mas é como se o Ministério da Fazenda reconhecesse que a isenção é possível. O que é o entendimento, era o impasse que já existia há algum tempo e isso vem no momento bom da segurança jurídica que todos nós precisamos. Empresários e comerciantes do Amazonas agora vão convencer a bancada federal a lutar pela isenção definitiva, como parte do pacote de incentivos garantidos por lei para a Zona Franca de Manaus. Os cartórios de registro civil já começaram a emitir os novos modelos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito. São muitas mudanças. Na certidão de nascimento, por exemplo, uma criança pode ser registrada em um cartório por uma mãe ou um pai não biológico, sem necessidade de autorização judicial. Ezequias é casado com Fernanda há 11 anos. O casal mora nesta casa com as três filhas. As mais jovens, de 6 e 9 anos, são filhas legítimas dos dois. Já a mais velha, Maria Luíza, é fruto de um relacionamento antigo de Fernanda. Já passamos algumas vezes por algo de benefícios e ter que pedir o nome. E às vezes pedem a presença e não querem aceitar devido a não ser o pai atual, que está no registro. Desde que começou a criar Maria Luíza, quando ela tinha apenas 8 meses de vida, Ezequias sempre se considerou o pai da menina. Estive do lado dela nos momentos, desde o aniversário de um ano dela. Nunca questionei nada com isso, porque eu amo ela como minha filha. Eu tenho como minha filha. Já fazem 11 anos que eu estou, os cuidados delas, eu vejo ela como minha filha. Agora a família tem um sonho, registrar Ezequias como pai de Maria Luíza, mesmo com o nome do pai biológico já presente na certidão. E graças aos novos modelos de certidões definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, no dia 21 deste mês, o sonho pode se tornar realidade. Nesse momento eu acho que vai ser algo muito bom, que a gente está podendo fazer isso. Porque o pai não vai deixar de ser pai, mas eu também tenho o meu direito, como ela tem o direito, sobre a minha vida como pai dela também. O que ficar para uma, vai ficar para as outras. Alguns cartórios aqui na capital já começaram a emitir as certidões de casamento, nascimento e óbito com as novas mudanças. Uma delas é a inclusão do CPF nos documentos. Além disso, as novas certidões vão ter espaços em branco para que outros documentos, como habilitação e número do passaporte, possam ser acrescentados. Estes novos modelos de certidões, que até os sistemas nossos têm que ser adaptados para acrescentar essa quantidade de informações, a partir de 1º de janeiro, agora de 2018, estarão vigentes em todo o território nacional. A grande novidade é que os cartórios agora podem fazer a inclusão de pais socioafetivos na certidão de nascimento, sem precisar recorrer à justiça. Ou seja, para que um padrasto ou madrasta levem o nome no documento como pai ou mãe, basta o consentimento do responsável legal da criança. Mas essa alteração tem algumas restrições. Segundo a presidente da categoria, os cartórios ainda estão verificando a possibilidade de acrescentar pais socioafetivos nas certidões de crianças já registradas pelos pais biológicos. Esta outra questão, quando já tem pai e mãe biológicos registrados no registro e vamos acrescentar mais um pai ou mais uma mãe, nós vamos fazer, nós estamos formulando uma consulta à Corregedoria Geral de Justiça, para nos orientar se esta hipótese também nós já podemos fazer direto na serventia ou não. Se autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Ezequias vai poder registrar a filha de criação e passa a responder legalmente por ela, junto com o pai biológico. Notícia boa para Maria Luíza, que não vive sem o pai. Ele é muito legal e porque eu quero que ele seja o meu pai. Desenvolver robôs é um desafio que tem conquistado cada vez mais estudantes aqui no Estado. Quer um exemplo? Alunos de uma escola particular de Manaus conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica. O laboratório vazio assim é cena rara. Só acontece quando eles se juntam na mesa para testar o que desenvolveram. As aulas de robótica são esperadas a semana inteira. Contar isso daqui é um processo longo, mas é bem divertido às vezes. O resultado pode ser muito bom. Isso mesmo. Uma vez por semana eles colocam em prática aqui as noções de ciências, matemática, química, física. O modelo que é o robô inseto. O robô inseto tem várias características. Possuir exoesqueletos, simetria. Toda parte da ciência nós colocamos dentro desse robô para mostrarmos o que eles aprendem no livro no seu dia a dia. Mas fora daqui são horas em frente ao computador também. A gente precisa programar o robô depois de fazê-lo, né? E tem que saber de todos os comandos e todas as funções do aplicativo para poder... São horas e horas em frente ao computador, não é isso? Sim. Mas valeu a pena, né? Com certeza. Tem valido muito. Tanta dedicação rendeu a eles premiação nacional na Olimpíada Brasileira de Robótica. Essa turma trouxe medalhas de ouro, bronze, prata e de honra ao mérito estaduais. A competição foi em outubro. Um problema nos correios atrasou a entrega das medalhas, mas nem por isso eles estão... O Leonardo só teve ainda mais certeza de que o caminho da robótica é o que ele quer seguir. Para fazer o robô andar é bem mais fácil, mas se for, por exemplo, para usar algum sensor, para ir de vista, para evitar bater em algum lugar, aí já fica mais complicado, entendeu? A robótica tem se popularizado em escolas particulares e públicas do Amazonas. Alunos de outras instituições também conseguiram bons resultados em competições nacionais, desenvolvendo robôs. Você confere agora os destaques do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Operação Tapauara do MP prende prefeito e vereadores de Tapauá. Três taxistas são vítimas da violência em menos de 12 horas aqui na capital. Mais de 2 mil empregos temporários no Natal. Temporada de cruzeiros, tem mais um navio com 600 turistas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Abertura do MP3 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 Abertura do MP3